Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coiocas, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coiocas, é curtir o verão Hoje é um dia de sol, alegria de coiocas, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coiocas, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coiocas, é curtir o verão Hoje é um dia de sol, alegria de coiocas, é curtir o verão Hoje é um dia de sol, alegria de coiocas, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coiocas, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coiocas, é curtir o verão Hoje é um dia de sol, alegria de coiocas, é curtir o verão Ai o dia de sol tá modo, enfim? Transcrição e Legendas Pedro Negri